Inclusive, ou é só aqui local? Isso, muito bom dia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. A todos que nos veem, a todo o Piauí que nos vê. Bem, a manifestação de toda a categoria policial federal, ela iniciou ontem. No dia de ontem, a gente realizou um grande, um grande ato público em todas as capitais. O Piauí será hoje. O Piauí será hoje, onde os policiais estão novamente, mais uma vez, a gente vem se manifestar para tentar sensibilizar o governo, para tentar trazer a necessidade de abrir um diálogo com os policiais federais. Uma das categorias de maior credibilidade no país. Uma das categorias que mais tem trabalhado nesses últimos anos, diunturnamente. Uma das instituições com maior credibilidade, de maior aceitação da população brasileira, né? Sem dúvida. Sobe o microfone dele, por favor. Desde a reforma da Previdência, a gente já veio aqui no seu programa, alertamos para os graves problemas que ocorreram durante essa reforma. Nós tivemos direitos históricos tirados, não só dos policiais federais, mas dos policiais brasileiros, de maneira geral. E desde lá, nós vemos cobrando o Presidente da República para dedicar uma atenção à Polícia Federal. Nesse momento, a gente, desde o ano passado, a gente trabalhou para conseguir uma reestruturação na carreira, uma importantíssima reestruturação que resgata a condição do policial federal. Aquilo que a gente tinha, por exemplo, há 20 anos, onde a gente estava posicionado no mesmo nível das demais carreiras de Estado, das carreiras típicas de Estado, e hoje não, não mais. O que foi, o que é que está acontecendo? Houve um processo de desvalorização muito grande e que foi agravado com esta reforma da Previdência. Então, nós estamos chamando o governo, mais uma vez, nos manifestando, até porque houve inúmeras manifestações dele no sentido de garantir essa reestruturação. Pois é, que era a bandeira do Presidente defender isso para a Polícia Federal, né? Foi totalmente o contrário? Até o momento, não há um fato positivo que a gente possa trazer aqui a você do governo federal para com a Polícia Federal, para com os policiais. Nós estamos já no último ano do seu mandato e não obstante o diálogo constante que a gente busca, levando questões importantes, levando essa necessidade de valorização da Polícia Federal, mas até o momento, nem o fato positivo foi feito. É triste, né? Muito triste. Como é que vai ser esse ato, essa manifestação hoje? Bem, como eu falei ontem, foi em todo o Brasil. A gente estava em Brasília, porque além de presidente do Sindicato dos Policiais Federais, nós somos diretor da Federação Nacional também. E hoje será aqui no Piauí, onde a gente chama a imprensa, nós estamos chamando toda a imprensa, para que a gente explique o que é que está acontecendo. Há uma confusão que muita gente entende que é reajuste de salário. Embora seja legítimo, a gente vive de salário. Claro. E é um dos itens essenciais que estão em qualquer negociação. Mas o que nós estamos pedindo é uma reestruturação. É algo muito mais complexo, muito maior, que envolve a valorização na carreira, atribuições complexas e um reposicionamento interno e externo. Quer dizer, a gente precisa ter um reposicionamento internamente na Polícia, que há diferenças graves. E é justíssimo, né? É uma demanda de 25 anos. E que foi uma bandeira, uma promessa do presidente Bolsonaro em defender essa classe e fazer o que mudasse, mas até agora, quase 4 anos. Então, por isso, o nosso grito, um hoje e tantos quantos forem necessários. E conte com a gente sempre aqui, doutor. Então, a próxima.